Olá, meus amores! E hoje a gente vai responder as perguntas que mais fizeram pra gente nos últimos meses. Vou até tirar a máscara aqui, porque não tem ninguém aqui perto da gente. As perguntas que mais fizeram pra gente nos últimos meses foram as seguintes. O turismo no Rio de Janeiro já voltou? A gente já pode ir na praia? Já pode tomar banho de mar? Como que estão as coisas? O Cristo Redentor? Os outros pontos turísticos já abriram? Então, pra responder vocês, a gente resolveu fazer esse vídeo mostrando na realidade, na real mesmo, como estão as coisas aqui no Rio de Janeiro. E é a primeira vez que a gente está vindo à praia depois que começou a quarentena. E pra nós tudo vai ser surpresa. E vamos descobrir tudo junto com vocês. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá! Ai, eu não tive nada! Ai, meu Deus! Gente, as zonas hoje são muito grandes aqui no Leme. E aqui no Rio, a gente está na fase 5 da flexibilização. Então, a gente pode tomar banho de marro, que a gente fez ali, está autorizado. Também pode fazer exercícios na orla e na areia. Mas, na teoria, não pode estender canga ou colocar cadeira pra tomar sol na areia, tá? Isso na teoria. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. É, o prefeito do Rio de Janeiro falou até de um projeto de demarcar as faixas de areia na praia. E aí teria duas formas. É por ordem de chegada ou marcar por um aplicativo. Mas, assim, não tem nada certo por enquanto. Isso é só, assim, uma especulação, um projeto. Me conta também como que está na sua cidade. As coisas já voltaram a funcionar? Já estão voltando? Ou ainda tem muita coisa fechada? Me conta aqui nos comentários, que a gente vai adorar saber, né, mãe? Ah, e se você não é inscrito, né? Aproveita pra se inscrever, ativar o sininho, deixar a sua curtida e compartilhar pra todos os seus amigos, todos os seus clientes, pra eles saberem como que está a situação do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Não, mamãe, tá bom, tá? Meu Deus, corre, mãe! Chegamos a tempo. Ai, ai. Tava com saudade do mar? Tava, ó. Quase que a onda vem e pega nossas coisas. Muito bom. O mar da Praia do Leme tava bem agitado nesse dia, mas mesmo assim tinha vários banhistas corajosos querendo se refrescar. E na Praia tem muito ambulante vendendo desde Empadinha até Caipirinha. Alô, Empadinha 2. Na teoria, não pode vender bebida alcoólica ainda, mas o que a gente tá vendo na prática é que já estão vendendo sim, né? Tama, latão! Caipirinha. Os quiosques já podem funcionar, mas com espaçamento entre as mesas. Aqui o que a gente tá vendo? Tem bastante quiosque funcionando, mas tem alguns quiosques que estão fechados. Mas assim, lá dentro tem fruta. Acredito que final de semana eles abram. É, eu acho que o ritmo de final de semana é um pouco diferente do ritmo de dia que a gente... É, porque a gente tá vindo aqui, é quarta, né? Hoje é quarta. Quarta-feira. Então assim, sábado, domingo, eu acredito que seja um pouco diferente sim, até porque a praia fica bem mais cheia. É, e sobre restaurantes, já tem muito restaurante funcionando, a gente tava passando nas ruas pra vir pra cá. Já tem muitos restaurantes funcionando, o fluxo não tá como antes, tá? Mas já voltaram a funcionar. E também tem regras, né? O máximo que pode ficar aberto é até uma hora da manhã. Também precisa funcionar com 50% do que funcionaria normalmente, com espaçamento de dois metros entre os mesos. É, mas também na praia pouca gente de máscara, tá? Entrou aqui na areia, até porque como é que você vai mergulhar de máscara, né? É complicado. Então assim, muita gente sem máscara, também muita gente respeitando o espaçamento, mas você vê que tem alguns lugares assim que as pessoas começam a se aglutinar um pouco mais e cabe a você não ficar perto dessas pessoas, né? É isso. Agora vamos pra próxima praia. A gente vai dar uma volta aí pro Copacabana, Arpoador e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Isso aí, vamos lá. Partiu. Aproveitando também pra mostrar um pouco dos preços dos quiosques da Praia do Leme, pra quando você visitar o Rio de Janeiro já ter uma ideia dos valores. Hoje em dia. Hoje em dia. Calm a bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you write, I'm the one you write to. If you don't wanna change. E a nossa próxima parada será no Forte de Copacabana Do leme para o forte você pode ir a pé pela praia ou pelo calçadão Mas se você preferir uma alternativa menos cansativa você pode pegar um ônibus Ou então ir de bicicleta como nós fizemos E agora a gente vai dar um rolê de bicicleta e eu vou mostrar pra vocês tudinho E os preços eu tô deixando aqui do lado da tela, tá bom? Vamos lá mãe? Vamos! No aplicativo Bike Itaú é só você clicar em cima da estação que você quer pegar a bicicleta Em seguida você pede pra gerar um código E esse código que você recebeu no aplicativo você coloca na bicicleta que você deseja pegar Assim que a luz verde acender é porque sua bicicleta já está disponível, basta você puxar E depois disso no aplicativo já começa a contar o seu tempo com a bicicleta E aí mãe, preparada pra começar a pedalar? Preparadíssima! Então vamos lá! Gente, eu ainda tenho um doido de bicicleta! Faz tanto tempo que eu não ando de bicicleta Sinceramente, achei que eu nem sabia mais Agora estamos devolvendo a nossa bicicleta Tira as suas coisas mãe Devolveu? Já tá presa lá? Sim Tem certeza? Puxa lá de novo pra ter certeza Tá presa, tá nada Pronto, agora sim Nós deixamos as nossas bicicletas numa estação próxima ao Forte de Copacabana E já entramos pra fazer o nosso passeio E no fim da Praia de Copacabana tem o Forte de Copacabana Que a entrada é paga Normalmente a entrada é paga, mas no dia que nós fomos a entrada estava de graça Agora a gente foi isento de pagamento, tá? A entrada aqui foi gratuita! Yeee! Pra entrar no Forte você precisa estar de máscara e existe uma equipe para medir a sua temperatura E o Forte de Copacabana é dono de uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro Além disso, também é lá que fica o Museu Histórico do Exército Prometo que um dia a gente volta pra filmar nos mínimos detalhes pro canal E deixar aqui no YouTube pra vocês E dentro do Forte também tem restaurantes Muitos cariocas gostam de ir no Forte pra tomar café da manhã Com essa visão maravilhosa E também no horário do pôr do sol Que fica incrível O preço não é dos mais baratos Mas é uma experiência sensacional Que vale muito a pena E sobre as medidas de segurança A gente pode reparar que as mesas estão bem mais afastadas Do que eram antes do coronavírus E olha só o que que tá escrito no banco, ó Apenas sentar no centro do banco Caso pertença ao mesmo grupo familiar Respeite as regras de distanciamento Falando um pouco sobre os outros pontos turísticos do Rio de Janeiro Por exemplo, Cristo Redentor e o Bondinho Que são os pontos turísticos mais famosos da cidade Já estão abertos Mas estão funcionando com capacidade reduzida Atendendo um número menor de turistas E esses pontos turísticos, assim como o Forte Copacabana Eles usam o álcool gel Mede a sua temperatura E o uso de máscara é obrigatório No Jardim Botânico eles estão funcionando de uma outra forma Você tem que agendar o dia e o horário que você vai Tem alguns pontos turísticos funcionando assim Então tá sempre tem que ver no site do estabelecimento Como que tá o funcionamento Isso aí, fica de olho Porque esses pontos turísticos estão com o horário reduzido E os dias de funcionamento também estão reduzidos Exatamente Tem vários pontos turísticos que não estão abrindo todos os dias Então tem que ficar de olho pra não bater com a cara na porta E também tá rolando uma promoção Dica bem legal Uma promoção muito legal que tá rolando aqui no Rio de Janeiro Redescubra Rio Essa promoção oferece de 30% a 50% de desconto Para os moradores do estado do Rio de Janeiro E aí tem vários estabelecimentos participando dessa promoção Por exemplo, o Cristo, o Bondinho, Jardim Botânico E do Forte fomos andando até a Praia do Arpoador Que fica bem pertinho Por esse portão você acessa a Praia do Arpoador E é nessa pedra que as pessoas sentam Para esperar o pôr do sol E normalmente a gente vem aqui pro Arpoador Pra ver o pôr do sol Só que hoje não teve pôr do sol Porque as nuvens ficaram na frente Mas se você não conhece o pôr do sol do Arpoador Você tem que vir conhecer Na minha opinião É um dos melhores lugares pra ver o pôr do sol No Rio de Janeiro E se você gostou desse vídeo A gente tem que fazer o que a mãe Escreva, compartilha com seus amigos Larga o joinha É isso aí E não esquece, se você tiver qualquer dúvida Também é só deixar no nosso grupo do Facebook Tripe Partiu Quem viaja é mais feliz E não esquece de deixar os comentários aqui Como é que tá na sua cidade Se as coisas já abriram Em qual fase de reabertura que tá a sua cidade Como é que tá o turismo na sua cidade Deixa aqui embaixo Que é muito legal pra gente trocar a ideia E aí, partiu? Você vai começar o pessoal da minha cidade E aí, partiu? E aí, partiu?